Futebol com Milton Neves Oferecimento Cicredi Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil Cicredi, gente que coopera, cresce Betisul, aposte com o melhor Aposte com o Betisul.com E Safra Pay, peça sua maquininha agora mesmo Boa tarde, Brasil Boa tarde, Débora Alfano Uma heroína que aguenta duas malas todo dia aí do seu lado Boa tarde, Débora Às vezes mais de duas Boa tarde, Milton Chupa, Milton Não falei quem é, não falei quem é a terceira Mas eu sei, porque você já tinha me dito que era o Milton Neves Eu gosto do Milton Neves A minha voz é inconfundível Claro que é inconfundível, quando você chega A minha é do Frank Sinatra Do Frankenstein Olha aqui, ó O Felipe Galvão Boiano, boa tarde pra você também Mas eu quero dar meus pêsames Ao Eduardo Oineg Que tem que comungar Joelhar no milho Olha o carrilhão É o relógio do meu avô, Luiz Carlos Fernandes Nasceu em 1905 em Itu Mas o negócio Em 1935 Olha aqui, ó O negócio é o seguinte O senhor Oineg O seu avô nasceu em 1935? Não, eu não conheci ele, né? Não, não, tudo bem Mas então acerta a data aí Porque se o horário pode estar certo Mas a data está errada Eu fui em 1905 Uma coisa assim Ah, bom E ele era viúvo A minha avó Beatriz era viúva E ele trabalhava na Mujana Foi vender bilhete lá dos passageiros No trem, entendeu? E aí conheceu a minha avó Aí nasceu a minha mãe Minha tia e outra tia Mas o negócio é o seguinte O seu Oineg Ele vai pro inferno Entendeu? Porque o senhor escreveu hoje Nas suas redes sociais Aliás, eu quero reconhecer Que eu errei o placar Ontem Falei que ia ser 2x0 Pro São Lourenço O time do Papa E realmente acertei A diferença de dois gols Isso, saldo Mas só que o Santos Ganhou de 2x1 2x3x1 Aí o seu Oineg Quando viu Como é que chama? Quando ele viu Que o Santos ganhou o jogo E tal Dentro do estádio Lá do São Lourenço De Almagro Então o seu Oineg Escreveu o seguinte O Santos Pecou Porque dentro Da igreja De sua santidade Ganhou do time dele O São Lourenço De Almagro Você vai pro inferno Viu? Não tem futebol Na igreja Viu? O meu caro Oineg Eu queria saber o seguinte E a torcida argentina Milton Neves Fez diferença? Não Essa tese é miltoniana O futebol argentino É tão bom quanto o nosso Entendeu? Apesar que eles ganharam Uma copa roubada Duas copas que eles ganharam Foi roubada Mão de mão do Maradona E aquela marmelada Vergonhosa Antes que você continue Antes que você continue Se o Maradona Fosse ao terceiro tempo Agora E você tivesse a oportunidade De perguntar pra ele Sobre o gol de mão Se ele está arrependido Como você faria a pergunta Milton Neves? O Galvão Bueno Ele sabe Entendeu? O Eduardo Galvão Bueno Eu fiz num carnaval No Camarote da Brama Exclusivo Uma entrevista A gente sabe Eu sei A gente já contou aqui E falei na lata dele Que aquele golaço Que ele fez contra a Inglaterra Não o irmão Que foi contra do Butcher O zagueiro Butcher Inglês É o maçoguero Mas ele ficou bravo A ex-mulher dele Evidia Fannis Também me xingou O goleiro Tava penales Lá O Emanche Me xingou Mas é o negócio O Milton Você está tergiversando Você está tergiversando Perguntei assim Se ele fosse ao terceiro tempo E perguntar E o senhor pudesse perguntar Como o senhor faria a pergunta? Oi Maradona Eu vou processar o senhor Pelo Sergei Cobrarbeck Sergei Cobrarbeck Você já sei Está sendo induzido Ele vai jogar na pilha Fala Põe esse aí Vou começar em 2026 Hoje é o dia do jornalista E jornalista Não pode ter time Não pode torcer para ninguém Exato E não pode fazer merchan Por isso que eu quero Meter o pau Com todo respeito O João Mir Betting Que seguramente está no céu O filho dele O Mauro Betting Ontem à noite Eu estava vendo É claro Porque era o meu Santos Aí Entrou o Soteudo Que tem meio metro de altura Bola rasteira em cobre O venezuelano Aí O Theo José Trabalhamos muito tempo juntos Aí na Bandeirantes Com o Mauro também Falou assim Pô Está provado aí Que os grandes perfumes Estão nos pequenos frascos Aí o Mauro Betting Que é um fazedor de merchandising Que é uma vergonha Falou assim Os grandes perfumes Jequiti Estão nos pequenos frascos Isso é uma vergonha É um bichurro No dia do jornalista Ele devia ser caçado Não, isso Ele foi espirituoso Milton Não, mas foi boa Agora Agora falando sério Eu gosto muito do Mauro Pesado Aquela peruca horrorosa Que ele usa Há muitos e muitos anos Eu quero fazer justiça Ao Alexandre Pretz Falei hoje de manhã Entendeu? Eu quero repetir Porque algo dito uma vez só Permanece inédito Nelson Rodrigues O Alexandre Pretz Falou um negócio outro dia No grupo Bandeirante Serrata Televisão Que foi lapidar Olha O Santos já quebrou Uma cem vezes Ficou uma cem vezes Sem time Mas o time do Santos É o que mais se regenera No futebol Do nada De repente Na sagrada grama Da Vila Belmiro No CT Do Santos Tua Clube Aparecem os moleques Maravilhosos Deram um nó ontem No São Lourenço De Almagro E você tem razão O maior jogador Da Argentina Não é o Maradona O maior jogador Da Argentina É a torcida Jogador Time argentino Jogar sem torcida Sabe? Não tem graça É igual dançar Com a irmã Com o rosto colado Ou passar a lua de mel Sem noiva Entendeu? Então Realmente é isso Que aconteceu O time do Santos Se regenera Aparecem jogadores E eu falo Milhões de vezes Ninguém falou mais Iumar, Lima, Mauro e Domo Zito Calvé Adorval, Margal Ficou time Pelé Pepe Mais do que eu E hoje Mesmo Santista doente Pesar que eu escondo Entendeu? Eu nunca vi aparecer Tanto jogador Cujo rosto Eu não conheço E os nomes também não Do time do Santos Eu só identifico O Marinho Que é muito bom Fez um gol de pênalti Um ontem O Marinho merece Na seleção brasileira Senão eu te derrubo Tite Eu te derrubo Entendeu? E qual é o outro jogador Que eu conheço? Ah o Soteudo Porque ele é o Loirinho E tal Entendeu? E o Atlético Mineiro Deve um bi Flamengo deve um bi O Corinthians deve um bi E o Santos deve 700 milhões Entendeu? Então Mas aparece jogador De tudo quanto é jeito Na vila É ainda Osboros Mose Influencer Edson Arantes O nascimento O maior brasileiro De todos O segundo É o Silvio Santos Do Jequiti Quer dizer Flamengo deve um bi E o São Paulo Zumbi É É Boa Torcer São Paulo É uma grande Boleza É uma grande Dureza Coisa da feia Não mais Vamos aguardar O que o Neymar Vai fazer Hoje Vamos ver se ele é Brigadio O Neymar Só você Pelo talento Poderia jogar Na seleção brasileira De 70 E entraria No ataque do Santos Também Com o Mengal Com o time Pela IPM Só você Mas você É muito chato E hoje Quanto a alemão Usada lá Cada alemão De 10 metros De altura 5 de largura Vai querer bater neles Você vai apanhar Você ainda vai apanhar Vão te quebrar Você que é um franguinho Pequenininho Peraí Vão te quebrar Antes de você ir embora Antes de você ir embora E Neymar No terceiro tempo Oi Neymar Você tá deixando Pelo tempo Ai eu gosto Tanto do teu parça Dora essa coragem Milton Neves Johnny Weissmiller Também não aguenta Se o Johnny Weissmiller Pegasse o Neymar Eu jogava no rio Pro calcordilo comer Entendeu? Tchau Milton Um abraço Tchau Beijo Beijo